olá galera do youtube eu sou o jama e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de hongkai em pf3 no vídeo de hoje eu vim dar uma olhada aqui na nova skin da kiana que é o time runner o nome da skin é o time runner aqui também é um pouco relacionado ao tempo né e eu pensei cara deixa eu aproveitar para falar sobre skins do hongkai porque eu tô jogando genshin também é claro e tá chegando novas skin no genshin só que as skin no genshin no mundo efeito e tal eu não entendo muito bem e tipo mas nunca vem skin no genshin quando vem no mundo efeito ainda e é pago e olha tem uma que é paga uma que é de graça parece é então eu vim comentar sobre skins aqui com vocês vai seguinte é tem que explicar uma coisa pra vocês tem tipos de skins no hongkai tá por exemplo até o tipo mais básico de skin no hongkai que são as skins que apenas muda ou muda a cor é recolor ó tem skin normal recolor tá ai tem um recolor é depois temos as skins é que que tem uma recolor né por exemplo de verão a roupa de verão né e tem roupa de verão que muda efeito tempo bom poderão que não muda efeito Então tem a skill recolor Tem skin recolor Tem skins que muda Mas não tem efeito E tem skins que muda Tudo e tem efeito Por exemplo Essa skin aqui Essa skin aqui muda efeito Apesar que essa aqui parece um pouco recolor Também é um pouquinho diferente Mas essa aqui é Essa skin aqui é rara na verdade Ela é do collab com aquele anime Que eu sempre esqueço o nome Mas essa aqui muda efeito também Esse skin muda efeito Então tem skin no hunkai que muda efeito Essa aqui muda efeito também A nova que chegou também muda efeito Olha só os brilhinhos dela também Olha que bonito Chique Muda efeito Então tem skins muito bonitas no hunkai Que dá a impressão que muda efeito Mas não muda Por exemplo Cadê aqui a meme Memento Aqui A meme A skin dela normal Essa aqui Tem a recolor E tem essa daqui E essa aqui também Olha lá De verão E outra skin aqui Entendeu? Tá como é que o Bi tem essas skins no hunkai? As skins no hunkai Tem várias formas de se obter As recolor São as mais simples As recolor Mais de 90% delas são de graça As recolor E geralmente as recolor Pra você pegar elas Ou você participa de algum evento Ou você vem aqui em outfits Aqui ó Daí tem as básicas E as básicas São geralmente recolor Também aqui ó Então tem várias skins recolor Aqui ó Que a pessoa pode pegar aqui Usando esse cartãozinho azul Aqui que tem uma Eu tenho uma Pode ver ali Eu tenho um 4900 Que você pega de graça Ou tem algumas que você pega aqui Com cristal também E depois tem as skills special Que você pode pegar com cartão rosa Que são skins que geralmente mudam efeito Ou são muito bonitas Por exemplo Essa daqui Essa daqui muda efeito E essa daqui não dá pra pegar Com cartão rosa Essa daqui só comprando Essa aqui é a categoria de skin Que você só pega comprando Ou Às vezes Essa skin aqui pode voltar futuramente Custando cartão rosa Porque por exemplo Essa skin aqui Essa skin aqui muda efeito Aparece um monte de morceguinhos E tal Nossa Essa skin aqui é Essa skin aqui muda efeito E ela Você só podia pegar Ela comprando antigamente Agora você pode ver aqui Agora ela dá pra você comprar Com cartãozinho rosa Vira que legal Essa aqui também muda efeito Olha lá Aparece um monte de De coisa relacionada A Halloween Essa daqui Um monte de Parece um monte de Ah esqueci o nome Mas parece um monte de treco De Halloween Olha lá Tem a Tem também Da Da Carlin Também De Halloween Também Entendeu Então tem esses skins aqui Que muda Algumas muda efeito Outras não E algumas E algumas dela Era comprado antes Daí eles deixam de graça De graça Entre aspas Custando esse cartãozinho rosa Esse cartãozinho rosa São cartões Que você pega Geralmente Participando de alguns eventos Muito específicos Ou por exemplo Nesse negócio aqui Para você pegar a skin Da Kiana Aqui A nova skin Da Kiana Essa daqui Você também ganha cartãozinho rosa Aqui também 35 Tá vendo Então com o tempo Você vai pegando cartãozinho rosa Para você ir pegando outras skins Entendeu Então esses skins Não 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 E tem outros Que muda efeito Todas as skins Que eu tenho aqui No jogo Aqui Eu nunca Comprei Nenhuma skin Com o dinheiro De verdade Então todas as skins Que eu tenho Aqui Foram todos Pegas de graça Entendeu Então por exemplo Amigo Da skin Para nós Aqui no jogo Que muda efeito E que são de graça Por exemplo Essa daqui Ela muda efeito Eu peguei de graça Eu vou mostrar Para vocês No jogo Já já Como se são As skins Que muda efeito Deixa eu ver Qual mais Que muda efeito Aqui Ih cachorro Essa aqui Mude efeito Da Da Hashed May Da Bruna Mude efeito Da Deus Aquino Mude efeito E a skin De praia E a Miho E doido Pra gente De graça Eu também Tenho skin De gelo Da Deus Aquino Também E também Tem essa skin Da Essa skin Também Mude efeito Da Deus Aquino Todas As skins Dela Mude efeito Por que Que pareça Essa Da Fallen Rosemary Também Mude efeito Também Essa daqui Mude efeito Acho que Essa aqui Também Muda Mas Não é Só um Recolor Não É de Frentinho Interessante Essa aqui Mude efeito Também Entenderam Então Tem vários Skins Que mudam Efeitos Aqui Vou mostrar Para vocês Alguma Dela Pera Aqui Vou usar Esse time Aqui Para mostrar Para vocês Os efeitos Vou colocar As skins Normal Dela Primeiro Racha Frieza Normal E Tereza Normal Vamos Lá Essa É a roupa Normal Da Kiana Lá Ah Pera Um minutinho Faltou Uma coisa A arma Que a deusa Kiana Estava Usando Era Outra Até Porque Eu emprestei Para a Kalin Para passar O Elysian Realm Você pode Prestar A arma Rapidinho Lá Então Essa É a roupa Normal Da deusa Kiana Lá Usei Efeito Lá Tudo Amarelo Com Vermelho E Tals A Bronya A Bronya Tudo Azul Aqui O especial Dela Como Que É Com A Skain Normal Lá E E a Tereza Agora Para fechar Até A skill Mudando A Tereza Mude Efeito Quer ver Só Ó Ó Ó Ó Ó Agora Vão ver Com as skins Agora Pronto Elas Estão Com skin Agora Ó Ó Ó A bolha Ó De água Ó Bonito Né Ó Então É Tipo É Isso Que Eu Quero Que Tenha No Genshin De skin Sabe Por Exemplo Eu Vi Uma Vez Uma Pessoa Usando Ó Ó Ó Da Tereza Ficou Vermelha Agora Eu Vi Uma Pessoa Fazendo A Galera Que Joga Genshin Geralmente Faz Um Monte De Faz Um Monte De De Desenhos Né Com as Pessoas Usando Outras Roupas E Tals E Eu Vi Uma Roupa Uma Vez Da Da Rutal Muito Bonita Cara De Praia Que Muito Lindinho Cara Eu Queria Umas Roupas Legal Assim No 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 Genshin Mas Tá Meio Difícil Desse Fazer Né Com Coisa Assim No Genshin Olha lá Isso aqui Os efeitos Ficam Roxo Eu Tenho Essa Versão Dessa Roupa Que É Vermelho Fica Vermelho Daí E O Barulho Do Estilo Dela Também Muda Quer Ver Olha lá O barulhinho Do Estilo Dela Quem Joga De Hatch A Friza Não Sabe Olha lá Fica Tudo Roxo Que Legal Legal Muda Bastante Efeitos Olha lá Os ataques Da Tereza Ficam Vermelho O tornado Também Viram Que Legal Então No Honkai Tem Um Skin Que Muda Efeito Tem Skins De Noiva Também Que Eu Gostaria Que No Genshin Também Que Muda Efeito Eu Acho que O Novo Dessa Da Da Kiana Talvez Posso Posso Ser Considerado Uma Roupa De Noiva Eu Acho Que Sim Não Sei Cara Mas Tem Uma Roupa De Noiva Aqui No Roupa De Noiva Para Bianca Muda Os Efeitos Também Essa Roupa Essa Roupa Aqui Também Chique Bastante Chique Eu Não Sei Se Essa Roupa Saco É Considerada Uma Roupa De Noiva Sabe Estilo Sei Lá Da Ásia Não Sei Se Considerado De Noiva Também Mas Essa Aqui É Noivinha Não Da Sakura Noiva Seria Uma Boa Ideia Para Trazer Para Sakura Do Genshin Também Roupa De Noivo A Roupa De Noiva Da Rita Ló Da Rita A Roupa De Noiva Da Rimeko É Também Dá Para Rimeko Noiva Chique Né Ó Tem Também A Roupa De Noiva Da Fuca Lá Legal Né Roupa Noiva Da Fuca Eu Acho Que As Roupas De Noiva Do Roupa Não São Censuradas Para Quem Quiser Saber Não São Censuradas Pelo Que Eu Saiba Tá Entendeu Então Tem Vários Esquino Roupa Que São Legal Tem Noiva Tal Tem Tem Vários Tipos Eu Gostaria Que Lançasse Isso No Genshin Também Né Vamos Ver Se Lançar E Eu Sei Vai Chegar Alguém Falando Ah Mas O Roupa Tem Mais Ano Do Que O Genshin Só Fez Um Ano E Pouco Só Preciso De Mais Não Preciso De Mais Para Lançar Skin Mano O Punishing Grave Raven Fez Metade De Um Ano Agora E Eles Já Estão Lançando Skins Que Muda Efeito Para Com Isso Para De Passar Pano Mano Metade De Um Ano Punch Grave Já E Tem Skin Que Muda Efeito Velho Pelo Maravilhoso Entendeu Agora Para Fechar O Vídeo Vamos Ver A Skin Da 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 Kiana Deixa Para Você Mostrar Para Vocês Aqui Como Que É A Skin Da Kiana Normal Aqui A Rasta Flamation Para A Gente Ver Depois A Diferença Com A Roupa Nova Dela Faz Sentido Não É Para Fechar O Vídeo Vamos Ver Como Ficou Essa Nova Skin Da Da Essa Reste Flamêncio Vamos Ver Como Foi Skin Dela Esses São Os Ataque Dela Ó Vão Vamos Atacar Por Baixo Também Beleza 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 Ataques Por Baixo Também Vamos Finalizar Com A Ut Vídeo Até o escudo Dela Tem um escudinho Que fica em volta Dela É roxinho Também Do lado Que Muita Loca Uuuuh 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 Nossa Olha Isso Nossa Meu Deus Que skin Linda Do Caralho Puta Que Pariu Ult Nossa Mano 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 Essa skin Tá Muito Bonita Mano Mano Calma 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 Eu tô Muito Surpresa Primeira Vem Que Eu Tinha Visto A skin Não Mihoi Volta 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 Não Mihoi Não 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 Era isso Que eu Queria Mihoi Não Isso É Uma Coisinha Que Que A Mihoi Mostra As Partes Da Skin De Perto Pra Você Ver Tipo Você Quer Desperna Que Não A Mihoi Deixa Essa Pissão Zinha Mano Tá Muito Bonito Isso É Feito Velho Mano Não Não Dá Tá Muito Bonito Muda Muda O Áudio Também Vocês Perceberam Que Mudou O Áudio Também Olha Isso Nossa Ah Não 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 Vai Dar Eu Vou Ter Que Pegar Skin Eu Vou Ter Que Pegar Se Skin Velho Calma 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 Que Tá Emocionado Nossa Por Baixo Pra A gente Tem Aquela Visão Vocês Tão Ligado Do Que Eu Tô Falando Vamos Ver Se Tá Tudo Mano Nossa Olha Ai Velho Pelo Amor De Deus Honkai Como Que Vocês Podem Fazer Um Mihoi Mihoi Do Honkai Vou Começar A Firmar Assim Mihoi Do Honkai Como Que Vocês Me Trazem Uma Skin Dessa Mano Que Skin Linda Do Caralho Toma Mano Vai Pro Inferno Mas Que Merda Ah Mano Não 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 Mano Vou Ter Que Pegar Skin Vé Não Não Dá Não Dá Não Tem Que Pegar Skin Bom Pra Fechar O Vídeo Se Se Quiser Se Pega Se 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 Pega Se 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 você pega a skin garantido se não se preocupasse sempre vai pegar esquentar no garantido tá então se gasta 9 mil acho que 9.300 9.400 uma coisa assim 9.000 pouquinho e se pega skin também sabe você pode ganhar também essa caixa aqui ó você vai ver essa caixa que também né você pode comentar deus aqui na vermelho ea rita ea rita na terra uma dica pra vocês e caso você já já tiveram as personagens por exemplo já tem a passagem que já tem a deusa pequena pega as tampinhas dela ao invés de se pegar outra deusa que ela tá porque se você pegar a deusa que é de novo ela vai se transformar nos 40 ou 50 fragmentos mais ou menos aí tá e se você pegar é a tampinha dela vai virar 10 de 10 10 10 tampinhas é cada tampinha da 10 fragmentos então você vai ganhar 100 fragmentos dela entendeu que você quer muito mais não pega tampinha daí tá aí se calça já tiver personagem só caso você já tiver personagem tá você não pode liberar personagem com tampinha só pode usar tampinha se calça já tiver a personagem tá que eu fica fica a dica aí tá isso e pode pegar todas essas coisas aqui também até o cozinheiro para o dano engaixa tá o primeiro tira de graça tá a só a primeira fria de graça então eu sei que eu posso ficar já entendeu então é e stamina possam estar no beleza então é isso aí o vídeo vai ficar por aqui mano que esqueceu uma hora depois bom galera não é seguinte mano eu tenho que pegar resquirem mano se quem tá bonita demais velho não dá não dá ainda aproveita já pego o cartão zinho rosa que eu posso pegar algumas que futuramente é o fogo de supply também já e já pega esse carro um coisa aqui para pegar coisa da deus aqui deixa eu ver que quanto falta a minha deus aqui na passagem ranking aqui leme se 60 fragmento ela passa para o próximo depois mais 60 beleza vai ficar mais melhor mas ok belezinha eu vou pegar essa roupa tá muito bom essa roupa eu adoro roxo manana e essa o nome game 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 essa roupa e mano game game me dar essa roupa aí mas hoje eu peguei as coisas ele já é mais roupa é roupa é roupa a roupa não é roupa é cosmético né não vai mudar tipo né o o estado da sua personagem vai ficar mais forte com com skin ela do tipo é né é mordomia né mané em 2000 terá de pouco ele foi um pouco em e enfim só mordomia sobe aí mas eu acho que eu tenho skin para toda quase acho que todas as resser quase todas as resser eu acho que eu tenho skin eu acho que eu só não tenho para a resta sentiência e pá mas a resta sentiência é engraçadinha as que dela mudar efeito também da gente senti isso também ficar os negócios de água era foi de praia dela e fazemos a espada dela virava um bicho de pelúcia parece não que se você não era um o que esse bicho de conhecimento eu acho de praia daí fazer um fazer um barulho engraçado quando ela ficar batendo é mudar o mundo os sons também né não muda só só o efeito no som também né aí ficava fazendo barulhinho quando ela batia muito engraçado é eu me dá a caixa também me eu quero a caixa também para melhorar a deus aqui né já também aproveita já né mano e a caixa ok nessa parte que você nessa última parte que você abre aqui você pode pegar ou a caixa ou a skin já logo de cara pode ser a skin mas se você quiser você pode pegar a caixa também me dá essa roupa aqui muito bonita roupa me dá ele tem que o pronto lá vem não dá se já pegou e a a am a cade a caixa e é perfeito quanto que falta para o próximo 10 fragmentos peraí eu acho que não eu tenho como melhorar o fragmento ali mate 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 é 10 fragmentos não aumenta a chance crítica dela beleza peraí eu tenha como aqui não peraí o corredor aqui tanto 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 perfeito perfeito aí e fechou vem cá minha querida peraí Kiana peraí Kiana vai falar uma coisa que eu não vou mudar de skin quer ver ó pronto agora sim agora certo aqui com esquina perfeito agora não agora sim agora eu posso dormir em paz beleza pegou esquina pega aqui lindo esquina maravilhosa da minha vida agora vamos esperar ver o que personagem que eu pego futuramente bom agora se espera que você gostar do vídeo se gostar se inscreva aqui no canal bem like para me ajudar aquele graça e é isso aí nos vemos numa próxima coisa para você e se cuide tchau tchau obrigado por ter assistido o vídeo tchau tchau Tchau, tchau.